Eu me acostumei a andar sozinha por aí Mas então errei e muitas vezes eu caí Nunca consegui manter a minha direção Com você aqui foi que eu saí da escuridão Nos meus momentos de fraqueza Você estava aqui para me levantar Tudo que eu preciso é na sua voz pra me guiar Quando tem tempestade Quando estou contigo Sei que tem forças pra lutar Isso é amizade De verdade De verdade Nunca imaginei que chegaria onde cheguei Quando precisei Foi em você que me apoiei Como é bom saber Que tenho alguém para voltar E se eu perder Você não vai me abandonar Nos meus momentos de fraqueza Você estava aqui para me levantar Tudo que eu preciso é na sua voz pra me guiar Quando tem tempestade Quando estou contigo Sempre tem forças pra lutar Isso é amizade Isso é amizade Tudo que eu preciso é na sua voz pra me guiar Quando tem tempestade Quando estou contigo Quando estou contigo Sempre tem forças pra lutar Isso é amizade De verdade De verdade É amizade É amizade É amizade É amizade É amizade Obrigado.